Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de One Piece Fighting Patch Bom pessoal, no jogo já teve atualização, tanto que o celular tá pedindo socorro já Na atualização chegou bastante coisa nova né Aqui na parte de Summon pessoal, vocês podem estar escolhendo alguns personagens Onde vocês podem estar summonando e você vai garantir ali 100% o personagem Claro, se você não chegar antes do pit ali, você garante o personagem Mas chegar no pit, você pega mesmo assim o personagem No meu caso, eu tô precisando da cor vermelha porque eu só tenho o Lucy que tá me ajudando Muitas pessoas falaram que eu cometi um erro em estar pegando o Ace Porque ele é da cor verde e também o Marcos vai estar chegando Pessoal, eu peguei o Ace porque é um personagem que eu curto pra caramba E quero ter a sorte aí de pegar o Marcos também na conta Atualmente a minha conta não tá tão boa Eu tenho aqui o Sandy da missão que eu acabei pegando ele E também já o Luffy que eu peguei da cor vermelha No começo do jogo né, você ganha ele É o único da cor vermelha que tá me ajudando Tem o Smoker também, mas eu não upei tanto assim o personagem Mas se eu for pegar aqui o Barba Branca Eu acho que vai compensar muito eu estar upando ele E também quero saber aí a opinião de vocês Se realmente vale a pena eu estar em busca do Barba Branca Ou tá esperando o Marcos chegar E aí, o que vocês acham? Vale a pena eu estar invocando? E bom pessoal, também chegou a parte aí de aniversário né Já teve atualização aí no game Atualmente eu tô vendo só isso Eu não vi as outras coisas novas que chegou no jogo Tanto que eu atualizei o jogo faz meia horinha ali mais ou menos E rapaziada, vocês entrando aqui Vai ter a parte de login aqui ó Onde você vai ganhar algumas recompensas E tem a parte paga também né Aqui onde você pode estar comprando aí E ganhar três tickets Eu acho que é só isso né Mas tirando isso rapaziada Teve uma parte do Chopper também né Que você faz as missãozinhas Eu não lembro em qual parte tá pessoal Tem essa aqui também que é nova né Bora ver o que tem aqui de novo Ó, tem um passe de batalha de barco aqui ó De navio Bem interessante ó Acho que eu ganhei né Eu acho que eu ganhei um navio aqui Deixa eu dar uma olhada Bora ver aqui no caderninho Agora nem lembro onde fica mais rapaziada Me perdi tudo aqui Mas tem uma missão pessoal Que vocês podem estar ganhando Fragmento do Chopper também ó Eles mudaram muita coisa do jogo Eu achei bem legal essa parte aí da empresa Ela dá atenção aqui pro jogo Traz bastante vento pra gente ó Olha aqui ó Como que tá as coisas pessoal Muito interessante ó Mudaram muita coisa Claro, continua o mesmo modo né Mas é bem legal aí saber que a empresa Tá dando atenção aí Por mínimos detalhe né Por mais que é um detalhe besta aqui ó A parte da tela de você entrar no modo e tal Mas vale a pena ver isso aí ó Que é bem interessante ó A empresa dá atenção Bem pessoal Chegou essa parte aí de login Que você entrar Você vai ganhar Akuma no Mi Dicas aí também Temos a parte paga né Onde você pode tá gastando o seu dinheiro Você vai ganhar num total aí De 600 e 400 aí De Akuma no Mi No caso 6 mil né De Akuma no Mi Mas eu acho que não vale a pena pessoal Porque o jogo é chinês né Vai depender muito A não ser que você é um fã aí De One Piece Muito gosta do jogo Aí você pode gastar Mas eu não recomendo Até porque o jogo Tá em chinês Bora ver se tem mais alguma novidade Temos essa parte aqui Tanto que eu já recolhi Algumas recompensas Também do jogo Essa aqui já é a parte paga né Eles mudaram muita coisa do jogo O que eu achei bem legal Essa parte aí da empresa Porque se você entrar no jogo Rapaziada Claro O jogo tá muito pesado Tanto que tá dando uma travadinha Tem muita coisa pra gente Tá vendo aqui no jogo Chegou muita coisa nova Mas o que eu mais curti mesmo Foi aí o Rebanner né Onde você pode escolher Algum personagem novo Se você tem uma conta nova Eu recomendo vocês pegarem Aí o Barba Branca Tem outro personagem bom também aí Que vocês podem tá invocando Essa aqui é a chance De vocês estarem criando Uma conta do zero Pra vocês invocarem aí No banner dos personagens de escolha Beleza? No meu caso aqui Eu vou tá pegando o Barba Branca Mas eu vou esperar um pouco aí né Ver se realmente vale a pena Vou tá lendo os comentários de vocês Pra ver se eu vou tá sumonando ou não aí Dependendo aí da resposta de vocês Eu posso tá trazendo o vídeo aí de sumo Beleza? Mas tirando isso Rapaziada Teve a parte da missão do Chopper Mas eu acabei não conseguindo achar aqui As missãozinhas dele Onde mostrava que você ganha ali Fragmento do personagem Entrando no jogo ó Tem a parte aqui de mensagem Que eu nem recolhia Deixa eu dar uma olhada Ó Acabei ganhando aí 200 Akuma no Mi Beleza? Tá ótimo Já na parte de sumo No Marcos Rapaziada Eu tô guardando pra ele ó Tanto que eu acho que eu vou conseguir pegar né A parte de carta do personagem Tô com 29 ali também ó Da parte de normais Eu tenho 31 E agora na parte aí De evento Eu tenho 52 aí Ticket no banner do Marcos Beleza? Entrando no jogo Você vai ver as missão do Chopper Eu acabei não conseguindo achar aqui no jogo Mas se vocês entrarem Você vai dar de cara aí Com as missão dele Uma coisa bem interessante É se você clicar na parte de presente Vai aparecer aqui a parte do Marco Pessoal Onde você pode estar ganhando 100 Akuma no Mi Tickets ali normais De carta né E o ticket de personagem Você entrando aqui Você vai já tá Recolhendo aí a premiação Vale a pena né E temos a parte aí da carta né Onde a gente vai tá ganhando também E rapaziada O banner dele vai tá chegando Eu acho que vai compensar muito Pegar o personagem Dependendo muito aí Como ele vai funcionar No PVP No PVE Mas eu vi ali Algumas gameplay do personagem Eu achei bem interessante aí Tá jogando Tá testando com ele E vocês rapaziada O que vocês acharam aí Do banner do Marco Vai pegar ele Ou vai tá pegando algum banner aqui Na sua escolha Deixa nos comentários O banner do Marco Vai tá chegando aí Dia 22 Já se preparem Vai guardando Akuma no Mi Que ele vai tá chegando Claro se você quiser invocar Aqui no banner Dependendo muito aí Do personagem que você precisa Você pode tá invocando Ainda mais Se você for iniciante Você vai garantir aí Facilmente os personagens Beleza? E rapaziada Conto aí Com o apoio do seu like Com a sua inscrição Se você quer que eu traga mais vídeo aí Do One Piece Fighting Pet Aqui no canal Deixa nos comentários aí Que eu vou tá lendo Tamo junto rapaziada E até a próxima Próximo Próximo